Música Salve galera, tô com o Las Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal A Kefir acabou de publicar aqui no Twitter, tá? É, na página oficial, beleza? Um aviso extremamente importante, eu já vi aqui, vou trazer essa notícia pra vocês, tá? Ela vai sumir com... não é que vai sumir, tá galera? Mas eu vou ler aqui pra vocês, ó Tira todos os corpos baú, nossa, mano, vai ser uma treta tirar isso daqui, cara Mas olha aqui, tá galera? Comentário aqui, eu acho que foi há duas horas atrás, tá? Foi hoje, ó, dia 13 do sete, beleza? Meio dia e seis, eles publicaram esse Twitter aqui, ó Vou traduzir aqui pra vocês, tá galera? Deixa eu ver se aqui já tá... Vou colocar aqui... É, vamos traduzir através daqui, tá galera? Então, ó, sobreviventes! A atualização está sendo preparada para o lançamento, tá? A este respeito, recomendamos fortemente que você não use cadáveres como armazenamento O lugar mais seguro para armazenar recursos sempre foi e continua sendo sua base Cuido de você e do seu saque, tá? Então, é o seguinte, tá galera? Foi que nem eu já informei pra vocês, né? É seguro a gente deixar os corpos baús justamente por conta disso Porque toda a Kefira, ela tá ciente Que vários jogadores utilizam desse recurso aí Eu não entendo por que ela não coloca mais baú, mais espaço, né? Já que ela... Nesses locais que a gente utiliza justamente Por a gente estar fazendo esse procedimento Espero que ela mude isso nessa atualização, né? Nessa eu acredito que não, né? Mas que ela pense sobre isso, né? E esse é o recado, beleza galera? É... Vou remover, vou remover Deixa nos comentários aí, galera Você vai deixar? Eu não vou deixar não Se ela já avisou, o negócio é o seguinte Por isso que eu falo que é seguro aqui, reforçando, tá? Porque toda vez que vai sumir Ou alguma coisa do tipo Ela avisa, né? Pra gente aqui E eu vou e aviso pra vocês Vou tentar publicar esse vídeo Quanto antes? Vou deixar nele muito longo, não? Mano, já fortalece no like aí Deixa o seu comentário no vídeo Compartilha aí com o máximo de pessoas Porque, cara Vai ter gente aí que vai perder Se ficar... Se ela avisou Pode ser que não suma, tá galera? Eu vou deixar um corpo baú Em algum local com itens assim básicos Eu vou deixar lá, pra falar a verdade Vou remover os itens E vou deixar o corpo lá Se sumir, beleza Se não sumiu Eu não preciso fazer de novo Uma dica aí bacana, entendeu? Deixa o corpo lá Deixa a latinha A água Coisinha lá Tipo, nada a ver Se você perder Não tem problema Tá bom? Deixa aí nos comentários aí, tá galera? Se você gostou dessa informação Não se esqueça Deixa o seu likezão aí Grande braço Fui! 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 Fui!